Eu vou começar com uma pergunta. Qual é a pergunta? Aonde você quer chegar? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer a você mesmo antes de começar qualquer negócio, inclusive a assistir esse vídeo. Muitos aqui vão dizer, por isso que eu botei essa frase no início, pra você logo pensar. E aí você, aonde você quer chegar? Aí muitos vão dizer assim, ah, eu quero ser feliz, ah, Bruno, eu quero me sentir realizado, ah, eu quero obter sucesso, quero ganhar dinheiro, pô, isso daí, pessoal, nada mais é do que resposta genérica, né, pô? Ganhar dinheiro, ter sucesso, se sentir realizado, isso aí é ser feliz, se sentir feliz, realizado, isso aí todo mundo quer, pô, todo mundo nesse planeta Terra quer, inclusive eu e você. Agora, como ganhar dinheiro? Como ter sucesso? O que conseguir pra se sentir realizado e feliz? Me diz como é que você vai trabalhar todos os dias sem saber responder essa pergunta. Afinal, você sabe pra onde você tá indo? Se você não sabe pra onde você quer ir, nem pra onde você tá indo, então você vai parar, qualquer lugar. A lógica é muito simples. Se você não tem um objetivo, você não vai conseguir enxergar o caminho certo quando este aparecer na sua frente. Qualquer lugar desinteressante vai ser bom pra você, porque você não sabe pra onde você quer ir mesmo, né? Então, se você traçar um objetivo, todas as oportunidades que surgirem na sua frente, onde você perceber que pode lhe levar esse objetivo, você vai seguir esse caminho. E a tal sorte lá que muitos dizem que os bons profissionais têm, na realidade, nada mais é do que a busca por esses caminhos que o levem até o seu objetivo. É uma sorte que acaba só ocorrendo com aqueles que procuram criar oportunidades pra que esses caminhos surjam. É uma sorte que só acontece com aqueles que visualizam o trajeto a ser percorrido. O Alexander Mandic, por exemplo, ele disse o seguinte, sempre que a sorte bateu na minha porta, eu estava trabalhando. Faça o seguinte, eu vou dar pra você alguns minutinhos, pra você pensar na resposta pra essa pergunta. Aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo? Você sabe pra onde você está indo? Então, vamos lá. Vamos botar um relógio aí. Vamos lá. Tô brincando, né, pessoal? Tô brincando. É claro que vocês não vão conseguir responder uma pergunta tão complexa em tão pouco tempo. Mas eu quero que vocês guardem isso na cabecinha de vocês, essa pergunta, pra que você possa responder depois, no final desse vídeo, e passe o dia todo amanhã, depois de amanhã, pensando na resposta pra essa pergunta. Então, vamos lá. A gente falou de onde você quer chegar, agora eu quero falar disso daí, ó. Você no controle do seu maior produto, sua marca pessoal. Eu quero levar você a notar o mundo do qual estamos mergulhados. Então, vamos lá. Vamos imaginar. Vamos lá imaginar. Você vai, acorda. Você vai acordar. Despertador tocou. E aí você vai pra cozinha. Você vai pra cozinha, você abre a geladeira, e lá você vai ter uma cacetada de coisas lá. Tem um monte de produtos lá pro seu café da manhã. E aí tem várias marcas dentro da sua geladeira. Mas tem aqueles que não tem tempo. Não tem tempo de fazer café, não tem tempo de ir no supermercado, botar na geladeira as coisas e tal. E aí você acaba vendo uma geladeira vazia. Então, o que você faz? Você pega o carro e vai comer alguma padaria. Chega lá na padaria, não tem só pão, tem um monte de marcas lá. Você pega o cardápio, tem um monte de coisas lá também, um monte de produtos. Aí você, não, vou fazer supermercado, porque no supermercado eu economizo mais o meu café da manhã. Beleza? Aí você vai e chega lá, tem mais de 60 mil marcas pra você escolher. Você entra no carro, o pessoal falando no seu ouvido lá no rádio, um monte de marcas também. Então, o que vai acontecer? Vai chegar no final, chega no final do dia, você já tem visto uma cacetada de marcas. Um monte de marcas. E o que acontece? Você também é uma marca. Uma marca disputando com todo esse caos, com esse monte, milhares, milhões de marcas em volta da pessoa, disputando um segundinho do tempo dela. Um tempinho, um milímetro do tempo dela. Só conseguir um segundo já é maravilha. E você também está disputando esse um segundo, com essa galera toda. Então você deve estar percebendo que eu estou dizendo que você é uma marca como qualquer marca de produto. Essa é a realidade. Pode parecer estranho, pode parecer bizarro, comparar você a uma lata de molho de tomate, mas essa é a mais dura realidade do mundo capitalista do qual vivemos. E pra gente crescer nesse mundo, a gente precisa aceitar que a gente vive numa sociedade de consumo onde produtos, serviços, marcas e valores são percebidos e comercializados o tempo inteiro. Por isso, é muito importante a gente procurar nos diferenciar dos demais produtos que nos cercam. Uma forma da gente fazer isso é descobrindo como nós somos percebidos pelo público. E o que hoje nos faz diferentes dos nossos concorrentes não são mais as pós-graduações, a experiência, os idiomas, os cursos que fazemos, mas os adjetivos percebidos pelo público sobre nós. Claro que especializações e cursos são excelentes. São excelentes pro nosso currículo. Isso aí, sem dúvida. Mas como hoje todos os profissionais têm esse nível teórico, tornou-se algo apenas fundamental, como é a alfabetização, é o ensino médio completo, é algo necessário que hoje todo mundo tem. Com tantos profissionais tecnicamente capazes, um único adjetivo positivo pode fazer uma enorme diferença no seu marketing pessoal. dar adjetivo aos outros resumindo a pessoa em uma só palavra é algo que a gente faz toda hora. Basta você estar numa mesa com um amigo, por exemplo, você está lá, aí você vê um amigo passando lá do outro lado, um outro amigo. E aí você diz pra esse amigo que está na mesa, pô, olha lá o Oswaldo, aquele cara ali, aquele cara ali é muito engraçado. Se você fosse o Oswaldo, sabendo que as pessoas lhe consideram engraçado, então você podia direcionar toda a sua imagem pro bom humor. fortalecendo essa identidade de pessoa sorridente, engraçada e simpática que você, de fato, seria. Mas como descobrir a palavra que nos representa? Existem duas formas. A primeira é perguntar pra um amigo, olá amigo fulano, me diga uma palavra que me representa. O seu amigo, claro, ele vai dizer algum adjetivo, mas dificilmente ele vai falar algo negativo sobre você. pode até falar pros outros, mas pra você não. A segunda forma é você entender que você tem total controle sobre sua imagem. Se você traçou o seu objetivo, como eu falei agora há pouco, você sabe onde você quer chegar. E uma vez que você sabe disso, você vai visualizar facilmente qual o caminho a seguir, quais os movimentos que você deve realizar, o que fazer e o que dizer pra passar uma determinada imagem que facilite nessa sua empreitada. Um exemplo simples. Se você é um cara que se veste como um garoto que usa bermudão, chinelo de dedo, camiseta preta surrada, barba rala, tem duas argolas aqui grandonas na orelha, mas ao mesmo tempo você tem como objetivo virar um executivo de uma multinacional, você vai ter plena consciência que empresa alguma aceitaria um profissional de bermudão, chinelo de dedo, camisa surrada como um executivo de sua empresa. Sabendo disso e baseado em seu objetivo inicial, você então vai mudar a sua embalagem, você vai colocar um paletó, uma gravata, um sapato, vai fazer a barba, vai tirar os brincos, vai ficar então com um cara de executivo. Aí ao invés do amigo chegar e dizer pô, aquele cara ali pensa que é um garoto, um roqueiro, um cara sem noção, não, ele vai dizer pô, aquele cara ali parece ser um executivo competente. Isso mostra como é que você tem poder sobre a imagem que você distribui por aí. Você tem total controle sobre suas ações, o que aprender, sobre o seu trabalho, o modo de se portar, de falar, de vestir, e são esses quesitos que vão definir a palavra que outras pessoas utilizam para representar você. Vamos para o próximo aí, vamos para o próximo. A percepção. O ser humano ele tem como característica fazer relações de sentidos com experiências passadas o tempo todo, 24 horas por dia. Mas, mas assim, se você é espírita, o que eu estou falando não tem nada a ver com reencarnação, viu? Não tem nada a ver. Eu estou falando das experiências passadas nessa existência mesmo. Por exemplo, você gosta de ir no cinema. Aí sempre que você vai ao cinema, você sente cheiro de quê? De pipoca. Não é? Quando você faz pipoca na sua casa, você lembra de quê? De cinema. Isso é um exemplo da relação dos sentidos humanos, no caso o olfato, com experiências passadas. Ou seja, sempre que você vai ao cinema, o cheirinho de pipoca está lá. E o cérebro, que não é bobo, passa a fazer sempre essa relação. Essa relação que o cérebro faz, ela se fortalece com a repetição. Se em filmes, novelas e no dia a dia você sempre vê o presidente da empresa, jogador de futebol, famoso, rico, o cara rico, seja por qual razão, andando de Mercedes, o seu cérebro, ele vai fazer uma negação entre o Mercedes e a riqueza, mesmo sem saber o valor do carro. Portanto, se um amigo seu aparecer de Mercedes, o que você vai pensar? Pô, olha aí o meu amigo, o meu amigo ficou rico. Não é? Agora, se o seu amigo aparecer num caminhão, você vai dizer a mesma coisa? Provavelmente não. Porque sempre que a gente vê um caminhão, a gente lembra do quê? do motorista, o motorista utilizando o uniforme de uma empresa, de uma transportadora, com seus ajudantes. E a gente sabe que o motorista e os ajudantes não ganham tão bem quanto o presidente da empresa. Logo, o cérebro, ele relaciona que devido às informações passadas que você recebeu, quem tem um caminhão não é rico. Mas se eu disser que o caminhão vale mais do que um Mercedes? Pela lógica, o dono do caminhão não deveria ser o mais rico? Mas como eu disse, o nosso cérebro ele vive fazendo relações. Essas relações não seguem a lógica dos outros, mas a sua lógica que mistura experiências passadas que você armazenou desde a sua infância, informações que você tem sobre aquele assunto e seus sentidos como olfato, tato e visão. É o que a gente chama de percepção. Quando você vê um homem de cabelo raspado, de brinco na orelha, de cavanhaque, bermuda abaixo do joelho, de tênis, você vai fazer diversas ligações entre aquela imagem ou o que você está armazenado na cabeça, o que você tem armazenado. Então, sempre que você vê pessoas vestidas dessa maneira, você vai ligar a jovens ou adolescentes. Logo, você vai pensar que aquele cara é um menino, mesmo se ele tiver 40 anos. As marcas chamadas de grife, por exemplo, a Louis Vuitton, a Prada, o Calvin Klein, Tome. Eles são bons exemplos de empresas que se baseiam na percepção dos seus consumidores para fazer o seu marketing. Não importa se a bolsa é feita na China, no Veitinã, nas Filipinas, não importa o tipo de material, o que importa é a marca estampada na bolsa. Primeiro, a empresa chega lá, promove desfile com lindos modelos vestindo seus produtos e isso já cria uma experiência, já cria uma experiência visual, onde a consumidora vai ligar aquele produto àquela mulher que está sendo admirada e muito fotografada ao desfilar pela passarela. Aí depois, a mesma consumidora vê as mesmas roupas dessa marca, da marca X, por exemplo, sendo utilizadas por atrizes famosas e isso acaba reforçando essa ideia que ela vai ter, a consumidora vai ter de pessoas admiradas usando aquelas roupas. Toda mulher quer ser admirada, isso é verdade. Então, quando ela está lá, essa mesma consumidora, ela chega na loja e ela encontra essas peças de roupa da marca X havendo na loja e imediatamente o cérebro da consumidora vai lembrar de todas as experiências que ela teve com aquela marca e aquela peça de roupa e o que ela faz? Ela compra. Isso não ocorre somente com a indústria da moda, mas empresas de automóvel, ele faz o mesmo esforço de marketing para fortalecer uma boa percepção dos seus produtos, já sabendo que os seus consumidores fazem relações de experiências com a marca. O mesmo ocorre com a indústria alimentícia, de beleza, de saúde, enfim, todas as grandes empresas hoje trabalham a percepção dos seus clientes como item fundamental do marketing. Já falamos aqui sobre como nós somos o nosso próprio produto, por isso, a gente tem total controle sobre a percepção que os outros têm da gente. Assim como as grandes empresas, a gente precisa planejar quais os sinais que devemos emitir para que os clientes nos percebam da maneira que gostaríamos. O tempo todo você está emitindo sinais da sua marca pessoal, isso se faz pelo modo de se comportar, pela aparência, a aparência que você transmite, as pessoas com que você anda, a forma como você apresenta o seu trabalho, a maneira como você se comunica e por aí vai. São 5 a 20 horas de interação com amigos, familiares, colegas de empresa, vizinhos, transmitindo esses sinais para todos. Eu vou citar um exemplo que muito provavelmente já aconteceu com você. Você se lembra a primeira vez que você foi no médico? Lembra? Aí você foi lá, chegou lá, aí você pediu para o médico para você olhar o diploma dele? Você viu o histórico das notas dele na faculdade? Será que ele só tirava a nota 10 ou ele era um médico que vivia passando com média 7? Será que ele fez alguma pós-graduação em outro país? Hein? Então, se você não investigou nada disso, como pode você saber se ele é um bom médico? Ah, Bruno, foi a indicação de um amigo e fui no médico, fui curado e eu estou aqui numa boa. Sim, claro. Tá bom. Claro, que bom que deu tudo certo. Que bom que você está curado. Afinal, você conseguiu o produto esperado que, no caso, é ter a sua saúde de volta. Se sua saúde não voltasse, aí provavelmente você estaria xingando o médico agora. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte. O que faz de um médico ser melhor do que as outras centenas de médicos que possuem a mesma especialidade? Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, na maioria das vezes, a gente compra outros sinais que não o principal, que, nesse caso, é a saúde restabelecida. Afinal, como explicar quando vamos a dois médicos com a mesma especialidade, no final das contas, temos a mesma solução e, mesmo assim, escolhemos um deles como o preferido, dizendo para todos os amigos, todos os familiares que ele é um excelente médico? Aí você para, para para investigar por que você achou um médico melhor do que o outro, mesmo tendo a mesma especialidade e solução. O médico que você gostou, ele fica localizado num bairro agradável, onde é fácil estacionar. O prédio onde está localizado o seu consultório é novo, é limpo, é bonito e o consultório é todo decorado, todo bem iluminado, a secretária é sorridente, muito simpática, na espera você encontra revistas da semana, café, chocolate quente e até um Playstation. Você encontra até um Playstation com FIFA, está lá, para você jogar. Só que, não tem como desfrutar muito do jogo porque o médico, ele atende na hora, com um sorriso no rosto, é atencioso, sabe se comunicar, fala tudo sobre o seu problema, responde suas dúvidas antes mesmo de você perguntar e no final ele lhe receita a mesma coisa que o médico concorrente. O diagnóstico é o mesmo, o remédio receitado é o mesmo, só que a impressão das duas marcas de médicos são completamente diferentes. Agora, pode ser que o médico que você não se impressionou tenha uma experiência muito maior do que aquele que você gostou, mas como esse médico levou em consideração a percepção do cliente, aí tudo foi pensado para que os clientes entrassem numa atmosfera diferente de atendimento, de cortesia, agradabilidade, de simpatia, que os outros médicos não possuem. Isso é um exemplo claro de como temos total poder sobre a percepção que as pessoas terão sobre nossa marca. A pergunta que eu quero deixar no ar é a seguinte, que sinais a sua marca está emitindo nesse momento? Vamos para o próximo, qual é o outro aí? A diferença é o seu maior valor. Já que nós somos o nosso próprio produto, a gente precisa nos reinventar o tempo inteiro. A gente tem que procurar ser diferente dos demais concorrentes, não é verdade? Se a gente se portar como todos os outros, a gente vai ver as mesmas coisas, chegaremos às mesmas ideias e a gente vai desenvolver os mesmos serviços. No final, a produção normal vai levar a resultados normais. E o mundo que o vencedor leva tudo, normal é igual a nada. Mas se estamos dispostos a assumir um pequeno risco, a quebrar paradigmas, a desrespeitar ali umas pequenas normas, umas pouquinhas normas, aí pelo menos uma chance teórica existe de que chegaremos a algo diferente, realmente conseguiremos um nicho, criaremos um produto diferenciado, exclusivo e vamos ganhar 10 vezes mais que a concorrência. Tudo que se faz no marketing tem como único objetivo tornar a marca diferente das demais e acrescentar a essa marca algo único que possa ter valor de mercado para vender mais produtos e serviços que talvez, sem o apelo do marketing, jamais fossem vendidos. basta você olhar então a sua volta olha aí a sua volta para você perceber a quantidade de cacareco que a gente compra pode olhar ver aí onde você está em casa no escritório dá uma olhada cacetada de coisa que tem que a gente compra e que se a gente pensar bem não tem nada de novo ou então são apenas futilidades por exemplo um carro novo um carro novo que faz a mesma coisa do carro anterior ou seja tem quatro rodas tem volante tem ar direção mas que você comprou só porque o desenho é diferente ou então um smartphone novo um smartphone novo que faz a mesma coisa do smartphone do ano passado com a diferença que ao invés de ser preto agora é branco e tem imperceptíveis 0,1 GHz a mais de velocidade mas mesmo assim você comprou para o marketing de produto sempre é possível enxergar um novo ângulo para o mesmo produto e vendê-lo como algo novo focando uma qualidade como a sua principal diferença encaixando o produto em um novo modismo colocando uma pequena diferença no ingrediente para torná-lo algo novo mais uma vez mudando a embalagem para dar a impressão de novidade isso se faz o tempo todo no marketing de produto isso é corriqueiro pois é relativamente simples de se fazer agora quando a gente fala de marca pessoal aí essas mudanças não são tão simples assim é natural de ser humano sobretudo na juventude buscar ser diferente dos demais seres humanos porém ao mesmo tempo que queremos ser diferentes a gente vive o paradoxo de também queremos nos relacionar com pessoas de afinidades semelhantes formando tribos grupos panelinhas comunidades onde todas as pessoas pensam da mesma forma falam do mesmo jeito com as mesmas gírias se vestem com as mesmas roupas usam o mesmo penteado gostam das mesmas músicas vão aos mesmos lugares enfim são pessoas iguais e isso não acontece só com jovens não acontece com o pessoal mais velho com os adultos enfim você precisa ser diferente e fazer com que os outros percebam essa diferença veja por exemplo no meu caso em 95 eu fui apresentado para um computador em 96 eu fui apresentado para a internet para a criação de sites então busquei me formar em comunicação enquanto a maioria dos meus concorrentes buscaram a informática o resultado foi que eu me tornei um profissional diferente dos demais e o mercado percebeu isso os clientes eles viam as minhas criações com técnicas publicitárias que os outros profissionais eles não tinham seus trabalhos então quando eu comecei a criar vídeo tutorial sobre a criação de sites as minhas aulas onde eu apresentei teorias de comunicação de publicidade eu acabei mostrando um conteúdo que a gente não encontrava em outros vídeos como eu estava acostumado a aparecer na televisão durante a faculdade onde a gente tem diversas disciplinas de rádio e tv para mim não foi difícil aparecer no vídeo com essa desenvoltura isso é uma coisa rara da gente ver entre o pessoal que cursa computação por isso eu acabei me destacando facilmente por ser um profissional diferente dos demais por isso meus amigos aposte no conceito da distinguibilidade nesse conceito você deve formar características únicas para sua marca com o objetivo de construir uma posição em que o mercado consiga diferenciar você dos demais e somente você que conhece muito bem o seu mercado pode dizer o que seria ser um profissional diferente dos demais concorrentes liste as características dos profissionais concorrentes busque investigar quem são os maiores profissionais do mercado e os que fazem deles serem diferentes dos demais e com essa lista busque algo que se encaixe em seu perfil e que pode fazer você se diferenciar dos seus concorrentes vamos para o próximo quem é tudo não é nada dia desses eu recebi uma promoção assim faça o seu site com qualidade profissional encontrado apenas em grandes sites com um sistema poderoso de gerenciamento de sites e estatísticas completas tudo o que há de melhor no mundo em matéria de criação de sites tudo isso por apenas 300 reais aproveite agora eu lhe pergunto você acreditou nesse anúncio? acreditou? o que você está pensando aí? você está pensando mesmo que o site que essa empresa oferece é o que há de melhor no mundo em matéria de criação de sites? hein? cá pra nós cá pra nós não é possível né? teria que ser muito ingênuo pra acreditar que o melhor site do mundo feito com a maior qualidade do mundo custe apenas 300 reais você sabe que isso não é verdade que pode ser uma brincadeira ou até mesmo um golpe certamente você recebendo um e-mail desse você ia chegar lá ia clicar em spam e já ia pra próxima mensagem e em 15 segundos você já teria esquecido desse anúncio já então é o mesmo que você vê um anúncio de um apartamento de 500 metros quadrados com o valor de um apartamento de 40 metros você vai logo pensar pô peraí tem alguma coisa errada onde é que está o golpe? onde o cara vai ganhar com isso? a lógica desse pensamento é simples pensando que se há realmente muita qualidade nesse produto ele precisa custar mais caro que os seus concorrentes logo se a coisa custa mais barato isso foge da lógica e soa como algo que não merece credibilidade o que eu quero dizer com isso é que a construção da marca precisa seguir essa lógica não tem como você convencer alguém que você é bom em uma infinidade de coisas você precisa encontrar um assunto que você domine muito bem e se concentrar nesse assunto com toda a sua energia então você vai escolher um benefício diferente dos outros dirigir o seu foco a ele com todas as suas forças e o que não dá é querer que as pessoas acreditem que você é bom em tudo porque isso vai vai soar contraditório confuso de se entender é mais fácil vender um benefício muito bem do que tentar vender centenas o seu cérebro ele vai memorizar melhor e mais rapidamente que você é o melhor do mercado na área X do que acreditar que você é o melhor do mercado na área A, B, C, D, E, F, X, Y e por aí vai portanto tenha em mente essa lei ser tudo é não ser nada vamos lá vamos pro próximo cultive seus não cultive defeitos cultive defeitos você deve estar achando estranho né pô cultivar defeito mas pô Bruno isso não não seria qualidades não é defeito mesmo que você disse não eu tô falando o mesmo defeito é isso mesmo mas não estranho não vou explicar pra você o porquê vamos lá quando a gente faz marketing de produto a gente busca mostrar apenas as qualidades dele né claro na realidade a gente só mostra as qualidades a gente cria a imagem de que o produto é um produto infalível não tem defeito nenhum porque quem é que compraria um produto você pode pegar né que assumisse ter um defeito ninguém né ninguém vai ninguém vai comprar porque isso vai porque isso vai contra qualquer controle de qualidade porém a gente não tá falando de produtos inanimados produtos sem vida a gente tá falando de seres humanos e uma das características de todo ser humano é que ele possui defeitos e se ele não possuísse defeitos ele seria um robô ele seria um boneco menos um ser humano portanto estamos falando de pessoas e pessoas possuem defeitos acontece que muitos quando buscam colocar um marketing pessoal em prática acabam querendo passar uma imagem real de que ele não tem defeito de que não pode errar assim se torna algo plástico às vezes fala até com um robô basta já os telemarketing porque qual o problema da atendente de telemarketing é que ela é certinha demais ela não fala nada que não seja o texto decorado ele acaba sendo muito perfeito ela acaba sendo muito perfeitinha dando a ideia de que a gente está falando com um robô uma gravação não um ser humano sabendo disso você não vai sair por aí falando como se fosse tudo decorado com um sorriso plástico soando falso seja você uma pessoa que fica feliz fica triste tem seus defeitos veja por exemplo grandes ídolos grandes ídolos possuem também defeitos todos possuem defeitos Roberto Carlos Roberto Carlos ele é conhecido por suas manias de só usar azul de só sair pela mesma porta e outros tiques nervosos o Faustão o Faustão apesar de alguns não gostarem ele é sem dúvida um dos maiores apresentadores brasileiros tanto que está aí até hoje sei quantos mil anos já na televisão porque dá ibope e um dos seus defeitos conhecidos e que se tornou característica é falar demais ele fala tanto que interrompe o entrevistado se ele não faz se ele não faz isso ele não é o Faustão Romário Romário foi um dos maiores jogadores de futebol do Brasil mas ele também era conhecido por ser um cara indisciplinado fora do campo que não cumpria horários faltava os treinos acabava caindo em discussão em briga inclusive com a torcida mesmo tendo esses defeitos ele é amado no Rio de Janeiro tanto que ele se elegeu deputado quem sabe até vire governador Ayrton Senna Ayrton Senna é considerado por muitos um super-herói brasileiro apesar desse status ele também tinha defeitos o Senna era tido como uma pessoa individualista extremamente perfeccionista procurar perfeição não é problema não tem problema nenhum o problema é que isso levava ele a ser pouco tolerante com aqueles que falhavam em sua volta os membros da equipe e tal já que a gente está falando de Senna o Nelson Piquet Nelson Piquet foi outro ídolo brasileiro tricampeão mundial de Fórmula 1 mas ele é tido como um sujeito briguento e que não tem nenhum carisma portanto a construção da sua marca pessoal deve levar em consideração seus defeitos busque investigar os seus hábitos as suas manias e escolha aquele que pode dar um colorido a mais na sua imagem afastando aquela ideia de que você é um boneco de plástico e claro use o bom senso vamos para o próximo cadê? qual é o próximo? construindo uma boa história todo mundo todo mundo gosta de ouvir uma boa história e perceba que por trás de grandes marcas sempre tem uma história bonita de superação o Silvio Santos por exemplo que decamelou nas ruas do Rio se tornou dono de uma das maiores emissoras do país o SBT tem a história do Abelho Diniz que viu o crescimento do supermercado Pão de Açúcar ele viu o crescimento e a queda e a quase falência da empresa no final dos anos 90 chegando a demitir 22 mil funcionários e que em 10 anos reergueu a empresa ao ponto de tornar a maior rede varejista do país a história do comandante Rolim Amaro que criou a TAM cuja frota era de um aviãozinho teco-teco e a sede era lá numa cidadezinha em Marília em São Paulo e ele levou a marca TAM a ser a maior empresa aérea do país todas as empresas bem-sucedidas tem uma história bonita ao seu favor e perceba que essas não se envergonham de assumirem que passaram por dificuldades no passado ou cometeram erros pelo contrário as dificuldades elas geram uma maior ideia de experiência e credibilidade já que se a empresa passou por dificuldades e hoje ela é um sucesso é porque hoje ela possui o conhecimento que poucas empresas do ramo possuem histórias de crescimento enfrentamento das dificuldades histórias de superação são componentes poderosos para agregarem valor à marca se você ainda está começando sua carreira talvez essa ainda não seja o momento não seja o momento de revelar a sua história mas é a hora de você gravar na memória tudo que está passando com você ou então tire fotos das suas conquistas mas tire fotos também das suas derrotas dos seus fracassos do seu trabalho pesado difícil improvisando por não ter ainda condições tudo isso vai servir como material para montar a sua história de sucesso lá na frente já se você já passou por momentos difíceis e hoje está numa posição de sucesso procura escrever a sua história deixa ela pública como forma de valorizar a sua marca só não vale mentir porque mentira tem perna curta e se você quer passar valores como sinceridade honestidade aí começar mentindo mentindo a sua história não é uma boa escolha né vamos para o outro crie defesas a sobrevivência de uma marca pessoal ela está atrelada a um mecanismo de defesa natural composta por três quesitos vamos lá faça algo que tenha valor de mercado isso é muito importante é muito importante você descobrir uma habilidade sua da qual outras pessoas valorizam uma habilidade especial diferente dos seus concorrentes que você faça bem mas que também lhe faça bem que você goste de fazer então procure lembrar dos seus projetos aqueles projetos que deram certo e tente descobrir qual habilidade lhe ajudou nisso talvez o sucesso não foi por conta de uma habilidade mas de uma área de conhecimento que você domine muito bem eu por exemplo eu tenho algumas habilidades que eu identifiquei e eu acabo trabalhando em cima dessas habilidades eu gosto de falar em público e eu acredito que eu consigo fazer bem isso por isso que eu estou aqui com a cara do vídeo eu gosto de aparecer aqui no vídeo eu gosto de editar os vídeos por isso eu escolhi essa maneira de mostrar o meu trabalho eu gosto de ensinar por isso eu estou fazendo um vídeo onde eu pratico a habilidade de ensinar os outros e o melhor de tudo eu gosto de fazer isso e as pessoas se interessam por esses vídeos logo possuem valor de mercado se você não sabe que habilidade você tem busque construir um posicionamento diferenciado para isso busque listar os diversos diferenciais e os seus concorrentes para descobrir então em que você pode ser diferente em relação a esses diferenciais agora é fundamental que essa habilidade tenha valor de mercado pois não adianta de nada você fazer uma determinada coisa muito bem muito legal mas que ninguém vai pagar por isso seja o melhor do mundo eu estou falando de excelência você precisa focar nisso se você já se acha bom não fique acomodado procure ser melhor ainda nunca pare de aprender e de procurar mais conhecimento estabeleça metas desafiadoras não fique conformado em achar que o que sabe já é o bastante ou que é muito bom no que faz é preciso ser o melhor do mundo se tornar a referência parece ser uma meta impossível ser o melhor do mundo mas ao tentar ser o melhor do mundo naquilo que você faz com certeza você no mínimo se tornará melhor do que muitos e isso manterá sua marca pessoal sempre em destaque tenha amor pelo que faz você já deve ter lidado com profissionais que amam o que fazem já deve ter topado com um desses por aí tudo bem pode ser até raro um pouco mas existe aquele cara que ama o seu trabalho e você pode perceber que quando você fala sobre aquilo que essa pessoa gosta esse profissional gosta falando sobre o seu trabalho eles falam com o mesmo entusiasmo de um namorado apaixonado por sua amada essas pessoas fazem o que gostam e deixam claro isso e isso nos deixa encantados isso nos faz pagar muito mais só pra ter essas pessoas do nosso lado os que os que amam o seu trabalho eles consideram a segunda-feira um dia animado enfrentam a semana com suavidade controlando melhor o estresse e tem uma vida prazerosa feliz e produtiva aí está a receita de uma defesa à prova de qualquer alto e baixo de carreira profissionais que conseguem trabalhar sua marca com esses três aspectos viram estrelas do mercado são desejados e disputados onde nunca falta uma nova oportunidade são pessoas que ganham dez vezes mais do que a concorrência improvise uma das coisas que fazem com que as pessoas não coloquem suas estratégias em prática é achar que não é possível se promover por ter sérias restrições orçamentárias mas não é bem assim não não é não é preciso que você aprenda a trabalhar com o que você tem é justamente quando temos poucos recursos é que surgem as melhores ideias eu vou contar pra vocês três situações que poderiam me impedir de colocar essas estratégias em prática mas através do improviso eu consegui resolver o problema então eu espero que essas histórias sejam inspiradoras pra despertarem vocês a arte do improviso então vamos lá o primeiro caso foi na criação do dvd profissão webdesigner eu tinha câmera eu tinha luz mas eu não tinha um estúdio em casa que me garantisse uma boa qualidade de áudio então a gente sabe que produzir um dvd é diferente de fazer um vídeo pro youtube no youtube o espectador sabe que ali ele vai encontrar vídeo gravado em celular vídeo com qualidade de áudio ruim normal pode acontecer não tem problema nenhum já ao comprar um dvd aí o espectador ele espera uma excelente qualidade de áudio uma excelente qualidade de vídeo portanto eu tinha qualidade de vídeo mas eu não tinha o de áudio eu não tinha como transformar o meu quarto na época que eu fazia no quarto quando eu morava ainda com a minha mãe eu não tinha como transformar aquele quarto num estúdio e isso seria caro levaria muito tempo e não tinha como alugar um estúdio então certo dia eu estava dentro do carro e eu falei dentro do carro eu falei dentro do carro com alguém eu me lembro e aí eu percebi a excelente acústica que o carro tinha ali dentro o carro tinha e é claro o carro ele tem todo um projeto acústico para não deixar os barulhos externos entrarem dentro do habitáculo então todo o carro ele é forrado e o som dentro dele fica perfeito então na época eu morava na casa dos meus pais era uma casa então o que eu fiz eu comprei um cabo de microfone bem grande coloquei o carro do lado da janela do quarto entrei no carro com o microfone e o notebook o microfone e notebook e gravei toda a narração do DVD dentro do carro o resultado foi uma excelente qualidade de áudio que ninguém percebe que foi gravado dentro de um carro se tivesse me levado pela dificuldade de ter uma boa acústica para gravar o áudio talvez eu nunca tivesse criado esse DVD vamos para o segundo exemplo o segundo exemplo vem do projeto Causos Reais de um webdesigner que eu fiz em 2007 eu precisava simular um estúdio virtual de televisão como você pode ver aí no vídeo está passando aí o vídeo para fazer esse efeito eu precisava utilizar um recurso chamado chroma key chroma key nada mais é do que a utilização de um fundo verde ou então fundo azul onde é inserido via computador uma imagem nessa cor portanto tudo que for verde o computador substitui por uma imagem então assim é possível criar esse efeito de realidade virtual colocando o objeto da imagem em qualquer tipo de cenário e então ao pesquisar na época eu vi que só tinha duas maneiras de ter o chroma key talvez hoje não sei mas naquela época só tinha essas duas maneiras uma das maneiras é pintando a parede com uma tinta verde especialmente feita para chroma key que era muito caro e trabalhoso afinal eu tinha que pintar uma parede ou então ou então eu tinha que alugar um estúdio mas eu queria ter a comodidade de poder gravar em casa e assim ter tempo de alterar e filmar na hora que eu quisesse e além disso eu precisava do chroma key no chão também pegar o chão todo também eu não podia pintar o piso o piso da casa então o que eu fiz eu resolvi experimentar por que não custaria pouco e o resultado poderia ser bom então fui lá fui numa loja de tecidos comprei alguns metros de pano mais verde da loja escolhi no olho o tal verde especial que ia servir para o chroma key e um verde é um verde bem vivo e aí eu precisava prender aquele pano de alguma maneira existem diversos suportes para chroma key porém como estou dizendo hoje eu não sei mas naquela época era muito caro para eram dois tripés então foi então que eu utilizei o recurso salva-vidas de todo estúdio de filmagem que é a fita crepe taquei fita crepe no pano e grudei na parede no chão e olha aí olha aí como é que ficou está vendo horroroso tudo bem horroroso eu sei é horroroso mesmo mas mas pô ficou excelente o resultado ficou excelente você viu lá no vídeo ficou excelente dá para imaginar que essa gravação foi feita num estúdio desse não né não dá mas o que importa é o produto final e o custo disso foi apenas alguns metros de tecido e um pouco de fita crepe já o outro o outro exemplo de improviso é o que eu estou fazendo agora é o que eu estou fazendo agora aqui o pessoal é o Conrado Adolfo a Camila né o Henrique Carvalho essa galera toda lá né quando chega no final do vídeo vocês já perceberam que eles falam assim ah te encontro do outro lado né eu te encontro do outro lado no final sempre falam isso né pois eu vou mostrar agora para vocês uma imagem inédita na história na história dos vídeos Hangouts Youtubes do mundo é inédito isso que eu vou mostrar para vocês eu vou mostrar para vocês o que tem do outro lado te encontro do outro lado então eu vou mostrar o que tem do outro lado vou pegar aqui essa câmera eu vou mostrar para vocês ó vou mostrar para vocês o que tem do outro lado ó estou mostrando deixa eu ver aqui ó isso daqui é é o cara pode chegar e falar assim não Bruno mas eu não tenho como fazer eu não tenho como fazer isso porque o Telepronter é muito caro né eu não eu tenho que ter um investimento eu tenho que pegar uma um empréstimo no BNDES para montar um estúdio profissional e não sei o que mas eu fiz questão de fazer essa essa geringonça aqui para vocês verem que dá para fazer o que vocês quiserem com a improvisação olha só o que tem aqui isso aqui pessoal é uma caixa peraí está cheio de fio aqui ó pessoal se a transmissão aí cair é porque eu estou puxando os fios aqui ó ó isso aqui é uma caixa está vendo uma caixa é daquelas de guardar bijuteria né as mulheres compram aí enfeita com com biscuit e tal né eu vou até pedir para minha esposa pintar essa caixa olha só é uma caixa normal de madeira aí você tem um tablet ali ó e você tem um o vidro da tampa da caixa aí você chega aqui ó bota um 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 pano está vendo um pano preto que na realidade é uma camisa e ali tem uma luzinha bonitinha que eu botei e tal mas veja que e o microfone aqui pendurado então você vê que é esse esse é o outro lado esse é o outro lado revelado te encontro do outro lado esse é o outro lado que você está vendo e veja que é mesmo com poucos recursos você consegue fazer um o que você quiser basta ter criatividade né basta ter criatividade deixa eu botar aqui deixa eu deixa eu botar aqui basta você ter ter criatividade né faz o improviso ele faz parte de qualquer trabalho né é então deixa eu deixa eu botar essa câmera aqui é peraí deixa eu botar aqui então pessoal o improviso ele faz parte de qualquer trabalho então é sempre busque ultrapassar essa história de obstáculo financeiro né tente fazer sempre com aquilo que você já tem ou se você for tirar dinheiro do bolso que você procure investir o que você realmente pode investir não deixe que as ideias morram por falta de improviso e pra finalizar né faça alguma coisa da qual se orgulhe no futuro independente de tudo você precisa fazer alguma coisa da qual você se orgulhe no futuro isso talvez seja o motivador mais poderoso pra qualquer transformação de carreira e a base pra qualquer plano de marca pessoal uma grande visão de futuro um grande objetivo capaz de unir todas as nossas forças um grande objetivo que nos tire da comodidade você já imaginou passar toda a sua vida sem construir nada do qual você se orgulhe na velhice eu não sei pra você mas passar a vida inteira fazendo a mesma coisa repetindo todos os dias o mesmo trabalho sem desafios sem criar nada que ajude a transformar o seu meio pra mim isso incomoda eu sei que boa parte das pessoas não pensam nisso apenas vai tocando a vida deixando a vida levar e talvez por isso existam tantos profissionais insatisfeitos infelizes desiludidos por manterem um trabalho tedioso no meio do estresse da infelicidade da correria diária dos trabalhos sempre urgentes sempre pra ontem eu não tô querendo dizer que você deve fazer obras grandiosas como os políticos fazem muitas vezes só pra aparecer e ganhar voto mas eu tô falando de coisas de que possamos nos sentir realizados por ter ajudado pessoas pode ser um pequeno grupo uma turma uma grande empresa mas que você tenha sobretudo ajudado essas pessoas com o seu trabalho e que elas sejam gratas por isso eu espero que você tenha ficado grato com essa palestra e que eu possa ter lhe mostrado caminhos para desenvolver melhor a sua marca pessoal e seu trabalho conquistando novos clientes e consequentemente ganhando mais por isso dia desses eu fiquei muito feliz quando eu recebi um e-mail de um ex-aluno um ex-aluno meu dizendo que conseguiu aumentar significamente a sua renda depois de um dos meus cursos pois eu quero saber também se você obteve progresso em seu marketing pessoal depois dessa palestra então faça enviar um e-mail para mim brunoavila arroba brunoavila.com.br enviando o seu feedback que eu ficarei muito feliz é fácil assistir uma palestra dessas ouvir em seguida continuar fazendo a mesma coisa de sempre mas por favor pessoal não façam isso você você passou tantas horas aqui mais de cinco horas me ouvindo então imagino que você passou esse tempo todo por uma única razão progredir então não deixe essa chance passar faça o seguinte pegue um papel escreva a seguinte frase e cole na parede do seu escritório dizendo assim não culpe ninguém não espere nada faça alguma coisa eu fico por aqui desejando que essa palestra lhe ajude a ter muito sucesso e eu espero que quando você ficar rico não se esqueça de mim um abraço pessoal até a próxima tchau tchau tchau